Aqui a política de desencarceramento, ah o presídio está muito cheio, está muito cheio? No meu entender, fica em cima do outro, ele está lá porque quer. Você não pode aceitar que esses caras cometam barbaridades e simplesmente por estar cheio o presídio entra na política do desencarceramento, olha a audiência de custódia, 90% dos marginais são levados para lá, em fragante, você vê casos inclusive que eles trocam o tiro com a polícia, no dia seguinte, 24 horas depois, são postos de liberdade, isso estimula a violência, o ser humano só respeita o que ele teme, se ele sabe que dificilmente vai ser preso, se for preso, dificilmente vai ser condenado, e se for condenado rapidamente vai para a rua, ele vai ser bandido. Quando eu falo, por exemplo, pretendo botar alguns ministros militares, alguns reclamam, mas peraí, Dilma e Lula botaram corruptos e terroristas, ninguém falava nada? Qual o preconceito para com o militar? A vantagem do militar é só uma, você paga a missão e ele vai cumprir, ou então ele diz para você, por que não foi possível cumprir aquela missão? Essa é a vantagem do militar trabalhando, ele veste a farda no trabalho civil, não tem idade mais de fazer besteira, vamos assim dizer, nós temos tudo para ser uma grande nação, eu costumo dizer, a exaustão, olha o que Israel tem, ou melhor, olha o que Israel não tem e o que eles são, eles não tem nada, só tem areia, olha o que nós temos e o que nós não somos, é que o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem, também, no período militar não tinha tanta violência, porque o emprego era full, era 100%, então se você buscar atender isso, dar meio a sua população, entrar no melhor programa social que existe, que é o de emprego, muda o Brasil, você pode não gostar de mim, me odiar até, mas você não vai deixar de concordar uma coisa, eu sou diferente de todos os outros juntos, esses juntos aí não tem qualquer amor à família, não tem eles grande respeito à liberdade, à democracia, fazem uma política externa com viés ideológico, são populistas, são demagogos, nunca se preocuparam com a verdadeira educação do povo brasileiro, não se preocupam com a questão da segurança pública, você não vê esse pessoal falar nada, não tem que ficar com mimimi não, com cheio de dedo, educadinho, vamos buscar aí o centro, a governabilidade, nem para a direita, nem para a esquerda, vamos mudar esse Brasil, não dá para ficar na nossa vaselina que está aí não, não dá para mudar, vamos embora, vamos mudar esse país, eu estou botando o meu na reta por vocês, ou tu acha que eu não estou ameaçado o tempo todo? Estou botando o meu na reta por todo mundo e por mim também, vamos embora, vamos mudar esse Brasil, pode confiar, o Brasil vai dar certo.